Quanto será que ganha a Marília Mendonça? E esses dois coitados aqui do TV Meu Sertanejo, minha gente, vocês pedem tanto? Gira a Vinheta! Oi, tremorito, tá bom? Eu sou o Mermento. E eu sou a Juliana. Vocês estão aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Só de ver as cifras da Marília já engasga aqui. Bom, galera, você sabe que a gente sempre faz indicação de artistas aqui, na verdade? Sim, todo vídeo tá tendo indicação, gente. Porque a gente escuta muita coisa boa e quer indicar pra você também, compartilhar essa informação. Inclusive, se você quiser que o seu som apareça aqui, manda aqui no nosso e-mail. A gente faz um bem bolado. Hoje a gente vai falar dele, rapaz. Matheus Souza, ele mesmo, o Instagram dele passando aqui, rapaz. Ele lançou uma música muito boa, de verdade, que é a música Bota Rosa. É, você pensa em Bota Rosa? Você já pensa em alguma coisa, não é verdade? É, um cowboy, mas requintado, né? Exatamente. E essa música tem participação do Lega Rafael. Vou colocar aqui o trechinho da música. Lembrando que a música tem que ser boa pra gente falar, né? Não vamos perder nossa credibilidade aqui. Exatamente, rapaz. É bastante sato também, tá? Então, galera, essa música aí, ó, você viu, né, rapaz? Que sucesso, que hit, né? Então vai lá no canal do Matheus Souza, o link tá na descrição. Fala que veio pelo TV, meu sertanejo. E hoje nós vamos falar da rainha do sertanejo, Marília Mendonça, que tá aí com o seu projeto, Te Vejo em Todos os Campos. A mulher do projeto mais inteligente do sertanejo, porque é um projeto que não acaba nunca. A gente tá falando de Te Vejo em Todos os Campos. O ano inteiro. Gente, tem criança que já nasceu, já tá se formando na faculdade, e esse projeto tá aí ainda. Mas é um projeto muito bom, e com esse projeto, ela está sendo a artista número um do sertanejo de 2019. 2018, Zaneto Cristiano dominou. 2019, quem tá dominando é a Marília Mendonça, rapaz. E a gente veio mostrar pra vocês o quanto que ela ganha aqui no YouTube, não é mesmo? A cifra, rapaz. Ela pisca assim, só vem a cifra. Ela é a tio Patinhas do sertanejo. Senta aí, pra você não cair, né? Da cadeira, rapaz. Porque é bem pouquinho que ela ganha, né? Ela não deve estar muito precisando. Acho que ela já dá pra pagar os leitos das crianças, né? Patrocina nós, Marília, por favor. Fica a dica aí. Vamos lá, vamos lá os números, vamos lá os cálculos. Calma, mas antes de a gente falar quanto que ela ganha só com o canal, ela lançou um hit aí, que estourou, que está estourando. Fazem 15 dias que ela lançou a música, que é a música... Todo Mundo Vai Sofrer. Gente, essa música, rapaz, a gente vai passar primeiro só quanto ganha essa música, quanto que ela rendeu. É o valor da minha casa, só isso. Não é? Não é desse tanto aqui? É o valor da minha casa, gente. Bom, galera, essa música rendeu 45 milhões de visualizações. Lembrando que 1 milhão de visualizações é aproximadamente 1.300 dólares. 45 milhões de visualizações rendeu 58.500 dólares. Convertendo para o real, o dólar está 4,10. Convertendo para o real, fica 239.850 reais. Só isso, só com a música, todo mundo vai sofrer em 15 dias, rapaz. Lembrando, é lógico, a gente vai falar quanto que ela ganha no canal inteiro. Ela tira a porcentagem da receita, o IOF, ela tira a energia do escritório lá da work show. E entre outras coisas, porcentagem de gravadora, porcentagem de empresário e tudo mais, mas mesmo assim deve sobrar um troco, né? É, um troquinho assim, só para pegar um ônibus, né? Comprar um bolinho de fubá, só isso. Bom, galera, agora a gente vai falar quanto que a Marília rentabilizou, rendeu em 30 dias, nos últimos 30 dias. Lembrando que essas informações que a gente está passando para vocês não é confidencial, não é algo que, nossa senhora... A gente está expondo a Marília rentabilizou. Exatamente. Isso, é só você entrar no site Social Blade, lá você consegue ver tudo quanto que ganha dos canais, lá é só você fazer a média ali. Agora a gente vai mostrar para vocês o quanto que a Marília Mendoza rendeu, o canal Marília Mendoza rendeu, nos últimos 30 dias. Então, qual seria a renda dela por mês? Se a Marília tivesse um salário, qual seria o salário dela da firma do YouTube? Só do YouTube, rapaz, a Marília. Bom, só nos últimos 30 dias a Marília ganhou 444 mil inscritos, só em 30 dias. E a gente está um ano e meio, a gente está com 205 mil. Então, assim, em um mês ela faz e dobra o nosso tamanho, não é mesmo, gente? Mais que merecido, né, rapaz? Número 1 aí do sertanejo. Bom, galera, a Marília Mendoza nos últimos 30 dias ela rendeu 204... Vou até pegar aqui, porque é número quebrado. Então é 242 milhões, 862 mil visualizações. É, gente, não só da nova música dela. O canal inteiro. É, o canal inteiro, desde Infiel... Infiel, como que é... Até agora, até agora. Mas, claro que deu uma alavancada, né? Como é dos últimos 30 dias, provavelmente as maiores visualizações são das novas músicas. Baby Liguei... Love Aqui Marroca... Love Aqui Marroca, que foi sucesso também. Ciumeira, entre outras músicas. E aí, quanto que rei de vida? Ave Maria. Lembrando que é 1.300 dólares por 1 milhão de visualizações. Então, 242 milhões de visualizações rendeu 315.720 dólares. 315 mil dólares, rapaz. 315 mil dólares. Então, convertendo pro real, o dólar tá 4,10, convertendo pro real, o salário por mês da Marília... No YouTube, ali? No YouTube, é um valor, aproximadamente, de 1 milhão e 294 mil e 454 reais. Ave Maria, 1 milhão e 300 mil reais, tá bom ou não, rapaz? Dá comprar o leite das crianças ou não dá? Ela não tem criança, então, já poupa esse gasto, né, não? Lembrando que a gente falou, né? Tem a conversão do IOF, tem a porcentagem da gravadora, tem a porcentagem dos empresários, dos sócios, entre outras coisas, né? Mas, mesmo assim, vai render um dinheiro legal, eu tenho certeza, ali, pra Marília Mendonça. É por isso que ela lança o projeto que dura 3 anos. Mas foi muito inteligente. Não é pra render 1 milhão todo mês, né? Foi muito inteligente. Nosso cenário deu uma pequena mudança, nós temos bebida nova, que o Marília não tá bebendo, que ele tá... Verdade, é, falaram de mim, do último vídeo aí, ó. Obrigado, o Tiago Poli aí do Paraná, ó. Agradece, mandou uma Tanqueroy pra gente. Só que não dá pra beber hoje, né, rapaz? Tem que ser um dia de sol, a gente faz um drink, né? Boa. E também temos aqui o CD dele, do Crush Mirim, né? O Gui Henrique com o seu novo DVD CD Preview. Exatamente, se você quiser que o seu CD apareça aqui no cenário, manda aqui, ó, no e-mail que tá passando aqui embaixo, rapaz, que a gente vai fazer um bem bolado. Bom, se você quiser também enviar a cachaça pra gente, aí, rapaz, pode mandar aí no e-mail, também, manda lá no e-mail, fala, ó, quero mandar pra vocês, manda o endereço e tal, não sei o que, que aí a gente passa, você manda a cachaça pra nós aqui. E agora, minha gente, vamos falar do TV Meu Sertanejo. Todo mundo, quanto que vocês ganham, quanto que vocês ganham, quanto que vocês ganham, meu Deus do céu. Eu acho um tanto inconveniente vocês ficarem falando isso no comentário, porque vocês sabem que a gente é um canal pequeno, tá bom? Se a gente fosse um canal grande igual a da Marília, inclusive, Marília, fique feliz se você assiste nosso canal, fique feliz que a gente tá falando dos seus ganhos, porque eles são muitos, se fosse pouco, aí você ia ficar triste. E lembrando também, galera, a gente tá tirando a base de 1.300 dólares por 1 milhão de visualizações, é a média. Ela pode ganhar 1.500 a 2.000 reais por 1 milhão de visualizações, ou ela pode ganhar 800 dólares por 1 milhão de visualizações, tá? Como a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó, a tela aí na tela aqui pra vocês, ó, que a gente não precisa mentir quanto que o nosso canal. 1.000 visualizações pra gente rende 1.34 dólares. Então, se fosse 1 milhão de visualizações, renderia 1.300 dólares, certo? Então, é essa média que a gente tá pegando pelo nosso canal, né? Todo canal é baseado, é, igual... Igual aqui, ó, nos Estados Unidos, 1.000 visualizações, a gente rende mais ou menos 5 dólares. Então, a gente já mostrou aqui que o CPM, que é 1.000 visualizações, rende 1.30. Então, 1 milhão de visualizações vai render mais ou menos 1.300 dólares. O nosso canal a gente fez nos últimos 30 dias, a gente vai colocar aqui também pra vocês, 619 mil visualizações. O que rendeu pra gente 278 dólares. É isso mesmo. Lembrando, se você for fazer o cálculo mesmo aqui, a gente nem ganhou o que renderia mesmo 619 dólares, que seria aproximadamente ali uns 600 dólares. Porém, as gravadoras, como a gente sempre fala aqui, elas cortam muitas monetizações da maioria dos vídeos. Porque elas precisam, gente, de, eventualmente, a gente nunca sabe quando a gente tá precisando de 10 centavos, 20 centavos. Por isso que a gente coloca aqui 10 segundos da música, 5 segundos da música, porque as gravadoras... E mesmo assim elas querem o que rende. Mesmo assim elas querem, né? É mesmo? É, a gravadora, ela tá precisando, tá falando por um momento difícil agora, né? Exatamente. Então, 278 dólares que a gente ganhou nos últimos 30 dias, aí, rapaz, convertendo pro real, que é 410, mais ou menos, a gente ganhou aproximadamente 1.140 reais. 1.140 é quase um salário mínimo, quando a gente rende ali no YouTube. Porém, aí a gente vai fazer as conversões, né? Eu pago 6% do... Imposto de renda. Do imposto de renda, que só aí é 68,40 reais. Eu pago 250 reais para um contador, porque quem tem firma aberta precisa pagar um contador. Então, aí é menos 250. A gente tem também a transferência do banco lá de fora pro banco aqui do Brasil, que só aí é 150 reais. Só aí já dá uns 300... Dá 300... 250 mais 150... Dá 400 reais. Então, de 1.140 já tira 400. Fora os gastos de energia, não é verdade? Porque aqui a gente não tá gravando na rua. A gente também tem a internet, que a gente paga, não é verdade? Então, aí rendendo, mais ou menos, vai ter de custo ali uns 500 reais. Então, de 1.140 vai render pra gente aí mais ou menos uns 500 reais, aproximadamente. Aí parte no meio, que é verdade? Aí parte no meio, 250 pra mim e 250 pra Juliana. Fechou! Dá pra ir pro Vila Country lá e tomar uma e tá bom, não é verdade? Só fazer isso, passar fome o resto do dia, né? Do mês. E é todo dia ali caçando vídeo, fazendo roteiro, procurando tema, respondendo vocês. Então é isso, turma. Pra vocês que pensam que a gente ganha milhões de dinheiro, rapaz... É, depois daqui, dois anos, a gente faz um vídeo atualizado. Atualizado. Pra vocês verem quanto que a gente tá ganhando de novo. Mas é uma curiosidade pra saber quanto que a gente ganha. A gente fala dos cantores, porque cantor ganha muito. É uma coisa, é um bloco, né, minha filha, de dinheiro. Exatamente. Mas é isso, gente. O que vocês querem aqui no próximo vídeo do quadro? Quanto ganha no YouTube? Tem muito artista aí que tá ganhando caminhões de dinheiro e a gente quer falar sobre eles. A gente tá esperando a sua interação, interatividade nos comentários, beleza? Comenta aí, o artista. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí, rapaz. Comenta. E tamo junto. Tchau. Obrigado. Apertando o botãozinho vermelho aí e fumo. Fumo. Marília, paga uma maquiagem pra mim. Comprou uma passagem. E aí E aí Obrigado.